Acontece até amanhã no auditório da área 4 o primeiro colóquio internacional educação e sociedade. Palestrantes de outros países estão aqui para falar sobre a importância das políticas educacionais. Na manhã de hoje foi realizada a abertura do primeiro colóquio internacional educação e sociedade do programa de pós-graduação em educação da PUC Goiás. O evento aconteceu no auditório da área 4. Estiveram presentes alunos de graduação, pós-graduação e professores da universidade. Participaram ainda professores da rede pública de ensino e a comunidade em geral. Nós vivemos hoje numa sociedade globalizada, então é muito importante que a universidade estabeleça contatos com pesquisadores de professores internacionais de modo a favorecer a formação dos nossos alunos da pós-graduação e da graduação. Então é esta a motivação principal que nós estamos realizando neste primeiro colóquio internacional educação e sociedade. Durante dois dias de evento serão debatidas as finalidades educativas escolares e internacionalização das políticas educacionais. Três palestrantes estrangeiros serão os responsáveis pela discussão do tema e vão apresentar para o público a importância das políticas educacionais. É uma contribuição muito grande, não só para a formação, mas também para a pesquisa, para o desenvolvimento de uma análise crítica a respeito dos processos educacionais no nosso país. Para o coordenador do programa de pós-graduação em educação, eventos como esse são importantes para orientar o desenvolvimento das escolas e principalmente o trabalho dos professores em sala de aula. Nosso objetivo é estar ajudando os professores e os estudantes a compreenderem melhor quais são as intenções desses organismos internacionais em relação à educação do nosso país. Obrigado.